Boa noite, professor. Boa noite a todos que estão nos ouvindo essa noite. Eu gosto muito da expressão que o senhor usa quando o senhor fala do racismo sistêmico inercial. Ele é inercial porque ele compõe o tecido das nossas relações humanas, ele compõe a nossa subjetividade. E aí, trazendo aqui um pouquinho a conversa para o âmbito organizacional, já que é sistêmico, a gente pensa o quanto o racismo é capaz de ignorar o impacto positivo da nossa população quando a gente está falando do PIB, por exemplo. E aí eu trago uma pesquisa do Instituto Locomotiva, que diz que nós, população negra, nós injetamos 1,7 trilhões ao ano no PIB nacional. Se nós formássemos um país, nós seríamos o 11º país do mundo em população, com cerca de 114,8 milhões de pessoas e o 17º em consumo. Nós estamos saindo agora de um evento pandêmico, onde nós precisamos refazer nosso sistema econômico. E aí, o senhor fala muito sobre o New Deal americano. Propor uma tropicalização desse New Deal americano para uma reconstrução do nosso sistema econômico. De que forma a gente pode conectar tudo isso, professor? O racismo, ele é superior à nossa estratégia econômica, de forma a avançar um pouco mais como país. O que o senhor propõe? Ana, é um prazer falar com você. Veja que o Brasil, até hoje, Ana, não foi capaz de desenvolver um projeto para nós. Mas nós devolvemos ao Brasil um projeto para todos. Nós não somos, estamos longe de sermos o problema, nós somos parte da solução. Então, eu penso que nessa coletânea que eu tive a honra de organizar, na verdade, uma coletânea com ampla energia feminina, nós propusemos o NAPER, o Novo Acordo para a Equidade Racial. O New Deal é customizado. Nos anos 30, Roosevelt quebra a ortodoxia do liberalismo americano, no sentido de trazer o bem-estar social. Nós temos que ter aqui, Ana, o bem-estar sociorracial. O bem-estar padrão, o bem-estar social padrão, que é discutido, ele não serve para um país de maioria negra. O bem-estar social tem que ser bem-estar sociorracial. Ele tem que ter esse link. E aí nós temos muitas coisas que devem ser feitas. A primeira coisa que eu peço é que nós tenhamos o Estado no tamanho certo para operar aquilo que tem que ser feito. O BNDES, o S do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, esse S precisa de começar a operar no sentido de financiar realmente. Eu não aceito mais falar do empreendedorismo negro, porque os primeiros empreendedores desse país fomos nós. Os europeus que vieram foram para a agricultura. Então, hoje, eu quero que um percentual significativo do orçamento de investimento do BNDES venha para investir na população negra. Nós não podemos mais aceitar band-aid para curar fraturas expostas. O Brasil foi tardio para trabalhar com a questão racial e trata-se de propulsar o desenvolvimento. O Brasil não... Como diz o economista Mário Teodoro, o Brasil acabou se viciando nas desigualdades. É uma espécie de cocaína social. Ele se alimenta dessa desigualdade. Reduzir as desigualdades ou, simplificadamente, Ana, equidade racial e de gênero é o antídoto que vai tornar o Brasil um país num outro patamar civilizatório. E aí